47, porque é o último, para não ter acréscimo, vai Vitor, capricha Vitor, partiu o Max, bateu o Vitor! Defendeu o Vitor! Defendeu o Vitor! O Atlético toma o final! O Atlético vai para a decisão da Libertadores! Defendeu o Vitor! Margaram o Alexandre, o Guilherme e o Valadino! O Atlético faz 3x2 e faz história o Galo! Sorriso do gosto, o Galo forte e vingador virou o jogo para cima do Nils! Está na decisão da Libertadores contra o Olímpia! Vitor! O Nils, de ótimo aproveitamento, perdeu 3 pênaltis, 2 para fora, pegou o que tinha que pegar! Pega, Vitor! O Caio estava tímido para contar uma história, que ele se conversou com o Vitor hoje, mensagem? Eu falei com o Vitor hoje à tarde e mudei a mensagem para ele assim, você se consagrou contra o Tijuana, hoje é outro dia de você sair nos braços da torcida. Ele me respondeu, a gente está muito confiante, pode ter certeza que se for para os pênaltis, vai ser uma noite inesquecível, a gente vai ganhar! Parabéns, Vitão! Se tem um herói nessa companhia, é o Galo na final! É o futebol brasileiro mantendo essa performance de chegar às decisões da Libertadores! De 92 para cá, só em 3 anos o Brasil não chegou à final, agora em 2013 está de novo, o Brasil que tem 3 títulos conquistados aí na sequência, com o Inter, o Santos e o Corinthians, são 16 na história e podem conquistar o seu 17º! E o Atlético pode, tem grande chance de escrever também o nome dele na história na Libertadores, nesta quinta participação do Centenário Clube Atlético Mineiro, na vaga na Libertadores, decisão de Libertadores, está garantindo, vai pegar o Olímpia! Primeiro jogo, em Assunção, segundo jogo, aqui, aqui no Orto, onde até agora... Quer dizer, a não ser que a Comebol diga que não pode, por causa da capacidade, né? Tem essa possibilidade, aqui é vinte e poucas mil pessoas, eram trinta, quarenta mil, pode ser que não seja no Orto! Mas então, se não for no Orto, caiu em Belo Horizonte, é Galo! Os jogadores comemoram, vivam, eles estão todos lá na área onde foram feitas as compaças de Velo! O Cuca merece um comentário especial, né? O Cuca foi semifinal de Libertadores em 2004, perdeu pro Once Caldas quando estava no São Paulo! O Cuca foi campeão carioca, foi campeão mineiro, eu, atual, bicampeão mineiro, né? Foi campeão mineiro com os dois clubes daqui e o atual bicampeão mineiro com o Atlético! E o Cuca sempre carrega um peso que dão a ele, né? De... Ah, você não ganha, não sei o que é! O Cuca tá na final da Libertadores! Montou o melhor time do Brasil na atual em! Jó, um minutinho, a gente volta, os jogadores do Atlético continuam ali comemorando, os torcedores, cada um do seu jeito, grito, canto, choro, lágrima, tudo vale! E daqui a pouco o Cuca vai conversar com os jogadores do Galo, que estão ainda em festa com a torcida! Voltamos já já! Globo, a gente se liga em você! O Galo Forte Vingador, o Clube Atlético Mineiro, na final da Libertadores da América! Pra festa dessa massa atleticana, uma das mais apaixonadas, toda a torcida é absolutamente apaixonada, a do Atlético Mineiro, muito, 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 e tá aí dando a maior força! O Guto tá ali cercando, vê se consegue levar alguém pra perto aí, vai nessa, Guto! Tô trazendo o Tardelli aqui pra pertinho da gente, essa festa, acho que vocês sonharam com ela há muito tempo, né? É uma decisão inédita pro Atlético, e de que maneira vocês chegaram? Cara, é inexplicável, né? Só quem tá aqui dentro, sabe dessa emoção, que tá vivendo esse momento, não tem nada a ganho, né? A gente vai buscar, vamos lutar pra ser campeão, mas hoje o poder de superação foi demais! Então a gente não pode parar por aqui, tem que ver o título agora! Obrigado, Clube Atlético, parabéns! É perto do Tardelli, vê se você consegue falar com o Vitor ali pra você, ó! O Vitor tá dando um abraço no Puc, eu acho, agora! Mas isso não, a praia do Puc, não! O Vitor tá indo pro outro lado, onde tá o Vitor! O Vitor tá indo lá pro outro lado! O Cleber, diga! O Vitor tá ouvindo o Guilherme, que afinal de contas ele fez o gol que deu a sobrevivência pro Atlético! Todos obedeceram até as ordens aqui, invadindo o campo, mas pra te ouvir, porque foi o gol que deu a sobrevida pro Atlético, Guilherme! Verdade, eu vivi semanas nessa expectativa, preparadíssimo, mesmo estando no banco, e graças a Deus, glória a Deus por isso, eu pude entrar e mostrar o meu valor também! Esse é o Guilherme, o Cleber, e o Vitor veio aqui, esse aí é o gol do Guilherme, ó! Ele emendou e fez o gol, tava 1 a 0, um gol aos 3 minutos do Bernardo, e o jogo não rolava, não rolava, o negócio não desan... Não saía, né, as coisas apertadas, e aí o Guilherme fez esse gol! Os jogadores lá e o México tão vindo aqui jogar a camisa, ah, chegou no Vitor! Sem camisa, jogou pra galera! Tem que ouvir o grande personagem do jogo, tá, 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 tá balançando a camisa! Herói de novo, você imaginava que isso pudesse acontecer? Herói contra o Tijuana, herói hoje contra o Muscle Boys e o Atlético tá na final, Vitor! Olha, um jogo como esse, né, decisão como a gente espera de tudo! Mas, acho que é por merecimento, as coisas acontecem por merecimento! Não só Deus me colocou, né, mais uma vez, no lugar certo pra pegar o Bench, mas... É, principalmente pelo que essa equipe vem fazendo, pelo empenho em todo mundo, pelo ambiente de amizade que a gente tem aqui, Então, é, é gostoso, é gratificante e eu fico feliz por poder fazer a minha parte negra, contribuir bem, mas dá todo mundo de parabéns pelo empenho, os 90 minutos jogando em cima da equipe do Nils, da equipe difícil, então tem que comemorar mesmo! Você estudou o Max Rodrigues ou foi intuição mesmo? Ah, eu vi as cobranças de pênaltis no jogo 2 contra o Bocco, a gente procura pelo canto de segurança dele, ele tinha batido 2 pênaltis na decisão contra o Bocco, primeiro ele tinha batido no canto que eu fui, é, os outros dois também, que chutaram pra cima, chutaram na trave também, tinham que observar, então a gente procura fazer o estudo porque tudo pode acontecer nesse tipo de jogo. Obrigado, Vitor! Kleber! Beleza, Guto! Foi bonito, bacana, beleza, o futebol brasileiro tá lá na final da Libertadores, o futebol brasileiro conseguiu mais uma final de Libertadores, quer dizer, de 97, de 2004 o Brasil não teve na final, de 2005 pra cá sempre nas decisões com os três títulos. O Galo pode trazer o 17º título, o 4º consecutivo que o Brasil nunca teve e o 1º dele, Guto. Vamos ouvir o Ronaldinho? É a competição mais importante que tem por aqui, então é muito bom fazer parte da história do clube. Então um pedacinho da música que o pessoal tava cantando aí? Não canto nada não, agora ainda acalmando o coração devagar, daqui a pouco a gente se agita de novo. Você disse que tudo que você mais queria é dar de presente pra essa torcida o título da Libertadores, tá cada vez mais perto. É verdade, cada vez mais perto e cada vez com mais emoção. É muito bom, uma torcida que merece toda a alegria, todos os cheetos, torcida que me abraçou, por isso que eu tenho muita vontade de poder dar esse presente. Obrigado Ronaldinho, Kleber. Doutor Rabelo conversando com as estrelas do jogo, né? O Tardelli que fez uma campanha, essa volta do Tardelli, ele sensacional, né? Jogando muito. O Guilherme fez o gol dos pênaltis, depois o Ronaldinho que marcou, o Victor que pegou. Muito bem, foi bacana, foi muito legal a luta, o apoio da torcida, o clima, o Independência continua sendo, tendo um Atlético imbatível. Consegue a classificação, empata o jogo no confronto das duas, 2 a 0 lá pro News, 2 a 0 aqui pro Atlético nos pênaltis. A classificação do Clube Atlético Mineiro, que vai ser o representante do Brasil na final da Libertadores 2013, pegando o Olímpia do Paraguai. Você vai ter mais no Jornal da Globo, o Jornal da Globo trazendo as notícias do dia, o futebol, essa classificação do Atlético. Amanhã nos telejornais, no Globo Esporte, a cobertura completa. Fique agora com as surpresas de Saramandaia. Muito obrigado a todos, parabéns ao Atlético Mineiro finalista da Libertadores 2013. Grande abraço, Globo.